Linha Menino Jesus, Francisco Beltrão. Esta é a localização da primeira central de produção de sêmen de sexagem imunológica no mundo. E agora você deve estar se perguntando, o que é produção de sêmen de sexagem imunológica? Vamos explicar. Essa técnica consiste no manejo de espermatozoides de bovinos, por exemplo, para a produção de leite. Através deste processo, a probabilidade do nascimento de fêmeas para a produção leiteira é de 80%. E é imunológica porque, através do uso de reagentes, o sêmen que daria origem ao macho é identificado e combatido. Esse sêmen nós conseguimos atingir 80% de fêmeas, mas a grande vantagem é a fertilidade. Nós temos uma fertilidade igual ao sêmen convencional. Quer dizer, nós conseguimos 75% a 80% de premissas. Isso aí é um diferencial. Nenhuma empresa consegue atingir isso. Todo esse procedimento é uma parceria da Embra Sêmen Center Gen com o médico veterinário Marcos de Rezende Matra, do Rio de Janeiro. O único no mundo a possuir o registro de patente para o desenvolvimento dessa técnica. Nós temos orgulho de anunciar essa parceria com esse pesquisador que desenvolveu a técnica de imunossexagem de sêmen bovino e que serve também para as outras espécies. E nós estamos, então, aqui em Francisco Beltrão, utilizando-se dessa tecnologia para produzir sêmen sexado voltado à produção leiteira, onde a fêmea é mais interessante porque é a que produz o leite. O sêmen do macho é coletado durante o processo de cobertura e, logo em seguida, encaminhado para laboratório, onde é feita a técnica de sexagem imunológica. Já para os produtores de leite, uma das vantagens é o aumento na produção leiteira e, consequentemente, na renda. Incrementa a renda para o produtor não só na produção de leite, mas também na venda de material genético para a reposição dos plantéis de outras propriedades. O objetivo principal para quem produz leite é que nasça fêmea. Nós vamos fazer com que nasça 75% a 80% de fêmeas e com a fertilidade igual do sêmen convencional.